E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Rambox Rebellion. E hoje a gente vai estar trazendo uma série nova aí de Resident Evil 1 de Nintendo DS. Eu espero que vocês gostem. E lembrando que se você for novo no canal, já chega se inscrevendo e deixando aquele like. Ajuda bastante. Vamos aqui iniciar a gameplay com a Dio Valentine no modo normal. Bom, até onde eu sei, eu vi que tem uns elementos novos, né, por ser de DS, que tem mais interatividade e tem um modo multiplayer. Mas aqui, como eu não tenho mais ninguém para jogar o multiplayer, eu vou estar trazendo a história mesmo. E dando uma checada aí nas coisas novas, né. Quando eu digo novo, coisas novas, assim, eu digo coisas mais atuais no jogo, que eles atualizaram o jogo, apesar do gráfico mais decaído mais, eles trouxeram elementos novos nesse game. E esse vídeo, ele vai ser mais sobre a introdução do game. E eu também estou fazendo um teste de áudio, para ver se vai sair tudo certinho aí. Qualquer coisa vocês deixam nos comentários aí embaixo, o que vocês estão achando. Eu só não gostei dessa tela pequena aí. E também vai aparecer os botões na tela, né, porque eu não tenho controle. Mas faz parte, né. Foi o helicóptero do Bravo Team, ninguém estava nisso. Mas, estranho, a maioria do equipamento ainda estava lá. Mas, estranho, a gente descobriu por isso. Ei, venha aqui! JOSEPH! 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 O que é isso? 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 Muito obrigado se você assistiu até aqui. Se você gostou de qualquer coisa do canal, se inscreva, deixe o seu like que ajuda bastante, ajuda muito o canal. Até mais!